É a ponte para a volta depois do solo, então é, quatro grupos ditados, linhazinha um, pull, pull, pull off, pull off, ta ta ta. Começa em si bemol, sol menor, aquele padrão de sol maior e sol menor, depois ela vai para mi bemol. Mesma linha, só que sobe um tom, dois tom e meio. Agora é tudo igual, o shape todo. Só tem a marcação. Depois ela volta para a ponte. Aí vem o refrão, que é a parte final, refrão duas vezes e vem essa linha. Vamos finalizar. Só é parte a parte da música noche de balada. Globo de Star.